Eu ando há 20 anos, 3 vezes por 20, 3 vezes por 20, andei muito por aqui, o Padre do Quarto fazia aquele forró de São João, a gente vinha por aqui, como é o nome, Paulo Toninho, Paulo Toninho, o sobrinho, Paulo Toninho e aquele outro velho como era, meu Deus, velho, Padre, um velho chamado Padre, fazia umas vaquejadas ali onde a Tereza e o Lufão, fazia aquelas vaquejadas em Paulo Toninho, tinha umas namoradas aqui, que morava aqui na Serra, uma morava aqui, era filha sanitária de Delfonso, Delfonso, era Tereza de Delfonso lá, tinha outra aqui, era Maria de Santo e Maria de Antônio Barbosa, sei lá, era um tempo bom, mas naquela época é onde? Toda é onde? Os lagartistas de longe, olhando um para o outro ali, os lagartistas de longe, olhando um tempo real, se é um tempo diferente do outro ali, que não é, agora? Eu tenho uma Опaração, que é uma Ex-ierra de Delfonso, e tem um tempo aberto, e tem uma Green Bay, o que é um tempo aberto. É um tempo aberto, e tem um tempo aberto, é um tempo aberto, e a gente não teve um tempo de verá que sobe, era de grandeza que o Fogo, O negócio está agarrando ninguém, não. Beijando na boca na presença de todo mundo.